O sâmbio é a felicidade, arranca do peito a canção. A canção leva a saudade e faz da saudade paixão. Da vida assusta a tristeza e o triste resiste a cantar. É a fortuna que a pobreza passa na vida esbanjar. Por isso eu canto agora, comigo cantam vocês. Meu samba chegou a hora, meu samba chegou sua vez. Por isso eu canto agora, comigo cantam vocês. Meu samba chegou a hora, meu samba chegou sua vez. O samba embala a criança que adormece a cantar. Sonhando com paz e esperança, desperta feliz pra lutar. Lutar nas trincheiras do mundo, armado de voz e coragem. Se tomba cansado ou ferido, seu povo lhe vem em miragem. Eu vou te ver essa batalha, meu novo herói que se fez. Se fez ao chegar sua hora, se fez ao chegar sua vez. Eu vou te ver essa batalha, meu novo herói que se fez. Se fez ao chegar sua hora, se fez ao chegar sua vez. Por isso eu canto agora, comigo cantam vocês Meu samba chegou a hora, meu samba chegou sua vez Por isso eu canto agora, comigo cantam vocês Meu samba chegou a hora, meu samba chegou sua vez Levanta e vence a batalha, é o novo herói que se fez Se fez ao chegar sua hora, se fez ao chegar sua vez Levanta e vence a batalha, é o novo herói que se fez Se fez ao chegar sua hora, se fez ao chegar sua vez Levanta e vence a batalha, é o novo herói que se fez Se fez ao chegar sua hora, se fez ao chegar sua vez Se fez ao chegar sua vez